Eu quero fazer um registro hoje de um movimento que os médicos, portanto os meus colegas médicos, fizeram ontem no Brasil todo, os médicos do SUS, o Sistema Único de Saúde. Algum tempo atrás, os médicos dos planos de saúde também fizeram a paralisação de um dia. E eu quero ler aqui as manchetes de vários jornais. O Estado de São Paulo, médicos do SUS suspendem parcialmente as atividades. Lógico que não pararam as emergências, não pararam as cirurgias emergenciais. E vou destacar alguns pontos dessa matéria. Baixos valores pagos aos profissionais. E vejam, R$ 2,50 por uma consulta básica são o principal mote da manifestação. Pensem bem, um profissional que cuida da vida das pessoas, receber por uma consulta médica R$ 2,50. Aí tem mais uns números aqui que chamam a atenção. 453 milhões e 700 mil consultas são realizadas pelo SUS em todo o país por ano. 425 milhões de exames laboratoriais são feitos todo ano pela rede pública. Aqui também tem um editorial do jornal Estado de São Paulo que fala A greve dos médicos do SUS. Eu vou ler apenas a matéria destacada. Uma greve que é o efeito inevitável do desleixo com que o governo... Não é esse governo, não. Os governos todos vêm tratando a saúde. O jornal O Globo. Paralisação de médicos chega a 85% e foi paralisada em 21 estados. 21 estados. Portanto, é importante alertar aqui as autoridades, principalmente os pacientes, porque não dá mais realmente para o médico ficar sendo a bucha, sendo algodão entre cristais, porque, na verdade, o médico é mal pago, trabalha em hospitais sucateados, trabalha em postos de saúde que não tem nada de equipamento e, realmente, ainda tem que produzir uma quantia X de consultas para dizer que ele tem produtividade. No jornal Folha de São Paulo, fala o seguinte. Greve dos médicos afeta hospital até hospital que não atende o SUS. Profissionais da rede pública de 21 estados pararam atividades por mais verbas na saúde e melhores salários. E aí ele destaca três pontos aqui. Entenda a paralisação. Reivindicações. Mais recursos para a saúde. E aí é votar a emenda 29 para definir quanto o governo federal tem que gastar no SUS, que é o sistema público gratuito de atendimento ao povo. Reajuste no pagamento da tabela do SUS. Falei aqui, R$ 2,50 por uma consulta básica. Valorização dos profissionais da saúde. Apoio aos hospitais filantrópicos. E assistência de qualidade. Salário base nacional. Ora, o salário base nacional para 20 horas de trabalho, que é o que a lei determina para o médico, 20 horas semanais, é de R$ 1.946. Então, é realmente querer que se tenha um atendimento precário. Assim como não pode haver boa educação remunerando mal e atendendo mal o professor, não pode haver boa saúde se o médico não é bem atendido. E também os outros profissionais da área de saúde. Valores médios pagos pela tabela do SUS. R$ 9,40 por dia para tratamento, por exemplo, de um acidente vascular cerebral. R$ 159,82. R$ 1,40 por dia para tratamento. R$ 1,40.